Começo da noite desta segunda-feira, Mossoró já registra mais um crime de assassinato. O homicídio aconteceu no bairro Belo Horizonte e nós vamos agora, ao vivo, fazer um contato com o repórter Alcivan Vilar, que conversa com a gente direto desse local de crime. Alcivan na tela. Alcivan, muito boa noite. Depois de um final de semana super movimentado no setor policial, a segunda-feira, a semana já começa também com notícia de homicídio. Boa noite. Olá, muito boa noite para você, Elisberto. Boa noite para todo mundo que acompanha o Ronda Policial. Exatamente a semana começando e a violência já batendo. Em três dias já foram três assassinatos na cidade de Mossoró. Nós estamos aqui na rua João Victor de Oliveira, confluência com Alberto Maranhão, no bairro Belo Horizonte, onde o homem, já identificado, Alain Rodrigo de Melo, conhecido como Alain Bambam, foi executado com vários tiros de pistola, muitas cápsulas espalhadas aqui na calçada. Segundo a polícia, ele estava, vinha correndo, sendo perseguido e tombou sem vida nesse local. A polícia militar já se encontra aqui fazendo o trabalho de isolamento. A guarda também colaborou com o isolamento, já saiu, mas deu apoio à PM. A equipe do SAMU, da unidade de suporte avançado, já esteve aqui. O médico, doutor Joilton, falou com a nossa equipe de reportagem, disse que a vítima não tinha mais nenhuma possibilidade de reanimação, porque já estava em óbito. E, segundo o médico, cerca de sete perfurações foram visualizadas no corpo. após constatar o óbito, a equipe do SAMU deixou aqui o local. Agora a PM aguarda as equipes do ITEP e também da delegacia de plantão. Este já é o 47º assassinato deste ano aqui na cidade de Mossoró. Elisberto, voltamos com você. Ivan, antes de você encerrar a sua participação, não sei se você consegue me ouvir, mas a polícia militar deu alguma informação sobre o passado do Alain Bambam, que possa ajudar a polícia civil a começar a investigar esse caso? Elisberto, exatamente isso aí, né? Eu não entendi bem a sua pergunta, dá para você repetir aí, por favor? Se por acaso a polícia militar que se encontra aí, fazendo isolamento desse local de crime, se dê alguma informação, se sabe da vida pregressa do Alain Bambam, que possa ajudar a polícia civil a iniciar a investigação? Pois é, Elisberto, inclusive a gente perguntou aqui aos policiais que o Alain Bambam já tinha passagem pelo sistema prisional, inclusive por assalto que é o artigo 157 e também por associação criminosa artigo 282, 288, melhor dizendo. Elisberto, nós temos informações de que uma outra pessoa está alvejada aqui no bairro Belo Horizonte, são as informações que estão circulando aqui no local, a gente vai apurar bem direitinho aí para trazer uma informação mais precisa. E a polícia civil já tem outro inquérito para instaurar a delegacia de homicídios é que é essa morte do Alain Rodrigo de Mello. Olha, o Alcivan está conversando com a gente ao vivo direto do bairro Belo Horizonte onde aconteceu esse homicídio e já há informação de uma outra pessoa baleada também no bairro Belo Horizonte. Uma mulher que estava no seu estabelecimento comercial exatamente no local onde estava a vítima fatal aí e durante os disparos ela foi atingida com um tiro na perna mas sem gravidade foi para a UPA ela não está não tinha nada a ver com a situação aqui foi uma foi uma bala perdida mas está bem na unidade de pronto atendimento a UPA onde está sendo atendida depois vai ser encaminhada ao hospital regional Taciso Maia. A equipe agora vai começar o trabalho pericial para em seguida recolher o corpo de Alain Rodrigo de Mello Alain Bambam de 38 anos que foi assassinado a tiros de pistola neste início de noite de segunda-feira aqui no bairro Belo Horizonte Alisbet Ok Alcivan Alcivan está no local vai continuar lá você vai acompanhar detalhes desse crime de assassinato esse homicídio o de número 47 nesse ano de 2024 a vítima tem aqui a imagem ainda imagem da rua a rua aqui lá no bairro Belo Horizonte onde aconteceu esse homicídio na noite desta segunda-feira a movimentação bastante intensa né de curiosos acompanhando todo o trabalho da polícia militar da polícia civil e também da equipe do ITEP Alain Bambam é a vítima de número 47 assassinada né nesse ano de 2024 2024